Pessoal, estou aqui no desfile do dia 7 de setembro, como vocês podem ver aqui. E hoje é comemorado a independência do Brasil, mas fica a deixa. Será que o nosso Brasil é independente de verdade? Será que o nosso município também é independente de verdade? Independente desse grupo que governa essa cidade há tantas e tantas décadas. A cidade independente, o país independente, ele se torna independente mesmo quando homens de bem governam, como homens justos governam e fazem a diferença e melhoram a vida da nossa população. Hoje nós temos uma grande oportunidade de melhorar a vida da nossa população, que é elegendo homens de bem, homens íntegros para os representar, tanto na administração, na Prefeitura Municipal, como na Câmara de Vereadores. Vamos colocar a gente de bem, para que nós possamos ter uma cidade independente, para que nós possamos ter um país independente, para que nós possamos ter uma nação independente. A Bíblia diz que feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Nós queremos provocar essa independência com justiça, com lealdade ao povo, com respeito à nossa população. Gente, vamos acreditar que ainda existem gente de bem, que possa de fato e de verdade representar a população mais carente, crianças e adolescentes, os idosos, os servidores públicos e aquelas pessoas que mais precisam, especialmente os trabalhadores. Eu me coloco à sua inteira disposição. O meu número, 41, 2, 3, meu nome, Ricardinho Pereira. Não esqueça gente, 41, 2, 3, Ricardinho Pereira. Eu quero realmente libertar o nosso povo com ações de respeito, com ações de resolução de pequenos problemas. Então gente, não vamos esquecer que independência no nosso país, no nosso estado, na nossa nação, no nosso município, só se dará quando tiver pessoas do bem, pessoas honestas, pessoas com temor a Deus no coração para poder governar. E eu me coloco à disposição. Eu pago esse preço para representar você, para ser uma ponte entre a necessidade e a providência. Que Deus abençoe. E feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Dia 7 de setembro. Hoje, nós vivemos o espírito de liberdade, espírito de independência. E nós queremos libertar o nosso povo. Esse é o meu maior desejo. Que Deus nos abençoe. Vamos até lá.